Administrador Município Aileu, apelo a Vendidade Xoto, Iha Aileu, ato a mamu que Rai Estado. Apelo a União, ato a Rússia Administrador Município Aileu, abel da Consensão, a foi informatória parada a Baisar Bandeira Ereditelli, 1ª semana, fulano de outubro, e a Administração Município Aileu. Abel da Consensão, atentem, cidadão ciranebê, Rela Iha Rai Estado, tem que entregar para o Estado, quando hira a Autoridade Município, Iha Plano, ato a Ralo Desenvolvimento e Município. Também, os entidades Xoto, ato coopera no Nebel e Lore Desenvolvimento do Município Aileu. Os funcionários que não devem agora ocupar ela uma, no Rai do Estado, para parar, avisa fora, eras fora, quando o Arsamento Município Aileu promulgado pelo Presidente da República para 2024, não lhe deram notificação daqueles. Se a notificação vai, sua gente lhe deram notificação daqueles, cartão de cartão daqueles que vão para a preparação a mão do que fazer. Diretor do Serviço Municipal, registro notariado no Serviço Cadastrais Município Aileu, Hermenizildo Mendonça Hateten, de Downé, Serviço Cadastrais Município Aileu, identifica o Onar a Estado, se a Ranebê utiliza no contínuo Hala Cooperação, onde hende-se já a autoridade município, quando hira precisa Hala Desenvolvimento e Município Aileu. O Serviço Municipal Hala, ainda mais que a orientação, seus lentes no Amosdor Município da Aileu, para atuar a identificação humana no Raios da Estado, se a Ranebê preparar a condições mínimas, em 2024, se a Ranebê identifica o número total, se a competência não se for, mas se for, se for, se for identificar, se for, 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 cada três município Aileu identificou na propriedades Estado e a Aileu Vila, e a moto Climano Loresin, composto, se a Rui uma e a Raios da Estado, uma Estado tem preocupação em indonesia, no selotânio, se a Rui município Aileu, Tôma Saldanha, RTTL. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário no Facebook da Média Social Siraceluk.